A CIDADE NO BRASIL 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 Ouviu, 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 será que está pensando em mim? Senti o que eu vi, será que chora para dormir? Ouviu, ouviu? Ninguém já pensa nele Ninguém já pensa nele Ninguém já pensa nele Terá que estar pensando em mim Sentir um destino Terá que chorar todo o rio Ouvir o meu grito Terá que estar pensando em mim Sentir um destino Terá que chorar todo o rio Ouvir o meu grito, meu amor Sentir um destino Terá que chorar todo o rio Ouvir o meu grito